Você joga CSGO e tem vontade de ter muitas skins? Então venha conhecer o Keydrop, o maior e melhor site de skins CSGO. Lá você pode abrir caixas com um valor muito mais baixo e garantir sua primeira faquinha no CS. Além disso, mensalmente eu sorteio facas e skins pra quem depositar com o cupom CSR e preencher o formulário da descrição. Então deposite agora mesmo com o cupom CSR e deixe seu inventário do CSGO muito mais completo. Eu vou falar sobre meus 1-taps. Caralho, que comprometimento. Tá, valorizei. Esse é 4 caído. Ele tá sozinho, ele tá sozinho. Putz. Mas o que esse cara tá fazendo? Tem que abrir a live desse idiota, mano. Ué, a live dele caiu? É. Nossa, ele tomou ban na Twitch. Bora, bora, bora. Vem, vem, lindo. Acabou, bala. Corredor aí e o outro fugiu. Caralho. Caralho, bici. Oh, eu vou falar o bagulho sério. Eu vou falar o bagulho sério. Esse mapa tem que ter muita comunicação do time da... Ah, tem muito bagulho no rampa. Tem muito bagulho no rampa. Sim, me deixa solo. Tô indo. Já era Rampa pra cara O Aratao chegando Olha lá, TDTK E as miras onde? Rampa Tomou Mais um, pedala Os dois abertos aqui, Wast Mano, 10 HP Mano, como que não matou? Se matar esse outro, tá com 10 Nossa, ele tá com 5 de HP Pega, Galil Boa, galera HS não precisa disso também, Wast Nice, nice Muito bom, galera Olha como a comunicação faz a gente entrar no game Fica... A minha mira fica mais dura, velho Taca bomba no pé dos caras Fala, Luca Ô, Bruce, você vem pela rampa, Bruce E fica assim, meio tu tacando bomba ali embaixo da rampa Tabeladinha no amarelo O amarelo não passa Eu vou mirar aqui, fica amarelo Não passa amarelo Certo, esteira, já soma aí, bairro Mostra e soma Chegando smoke Fica no colapso Fica o meu deus Baguei uma Eu baguei uma Eu baguei a segunda Ai, idiota Vai, idiota Ai, idiota Ai, idiota Mais um miado Corredor, mais um lá embaixo Quer pé? Quer pé? Aça Não quero, não. Vou matar os idiotas aqui. Ai, idiota. Vai estar aqui embaixo. Ninguém sabe. Ninguém quer nos ver juntos. Eu preciso de uma vez. Esse cara é alto. Que design got two, mano. Ó, louco! Foi pelo meio, viu, galera? Eu tava B. Cara, eu tava... Ruchei B. Volotou A. Que isso, galera? Que que é isso? Isso é magia mesmo. Oi? Não! É que se fosse B, era impossível ser pela B. Nada B. Passo meio. Bastante meio, acho. Mais B. Molotovei. Matei no pé. Nossa. Cuidado. Já foi. É, B já peguei. Pode ser corredor nesse final. Sertei outro. Pega up aí, por favor. Valeu. Boa, boa. Sobe, sobe pra direita. Vou cravar. Boa, boa. Fortíssimo. Fort Stillman. Fortíssimo. O doute só vai jogar. Fortíssimo. 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 Nossa, bugou o mouse do... Olha o haste. Descompensou a compensação. Pega essa danada. 7-5, 7-5. Você vai roxar meio haste? Vou de alp. Tô de alp 12 também. Quase uma shot. Vamos lotovar curto aqui só. Fiz a ganha no pé. Mirei. Cadê? Baguei nas tuas costas. Pode ir. Nossa, B. Fudeu, fudeu, fudeu. Dentro do B já. Mirei esse passo pra direita. Tinha escantei, hein? Cuidado. Deve ter maté com o Rossi assim, hein? Yas, não se escantei. Escantei, ó. E aí, bojá! Comeu a gente aqui, Yas. Obrigado, sério mesmo. Boa, garoto. Bomb, bomb, bomb. Escada, não. Bomb, escada. Último round. É isso. Essa é a play. O cara fugiu, mano. É a primeira tem vantagem, sim. Não, eu quero o bole. Eu tô de Lurker meio, Wast. Não, eu tô de Lurker meio, Wast. Vai, vai, vai. Vai ser um Lurker bem... É vermelho nessa. Eu tô Lurker, então. Bora. Ué, smocou o corredor. Mano, é dual. Botinha a canhota, hein? Vamos, tiro o corredor. Corredor avançado. Matamos, matamos o corredor. Um HS e um corredor. Corredor morreu. 2, 2, 2. Pega a dual. Deixa eu jogar, deixa eu jogar, deixa eu jogar. Jogar rápido. Tira a cara, imbecil. Dois, nós smocamos aqui, dois, nós smocamos agora. Eu vou recarregando, vai lá. Apio, apio, óbio. Não, 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 dá por aí. Só atira. Cadê meu time? Não sei. H e tabelado a meio. Volante. Mas essa aqui, tabela em cima. É, só pular e joga. Se der errado, aconteceu. Bora, bora. Eu vou, eu vou. God, God. Mais um, mais... Nossa, limpo, limpo, limpo. Tá oito a sete, tá oito a sete. É o round da promoção. É o xisteira, é o xisteira. Dá moral, viado. Mano, eu tô vomeio. Se eu vou mais não, não vou mais não, ah lá. Eu vou não, não consigo parar, viado. Eu só paro, mate. Eu vou mostrar pra ele. Vem aqui, xisteira. Vem aqui, xisteira. Vem aqui, para. Não, não, não. Você tá no choque, viado. Cair do mapa. Pela gana, não tem nenhum problema. É o mesmo, viado. Dá um pé aqui, dá um pé aqui. Pega a banca aí, oxe. 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 Pega essa porra, o caralho. Tá no meio. Dupla, 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 dupla. Ué, Bruno. Bora, bora, bora. Cadê o pé, mano? Vem, vem. Aqui, ma... Ô, mano. Cair da dupla. Dois avançado. Able. What? Não, não, não. Não, não, não. Dupla, não. Ele dá pé aqui, ó. Outrasinha, caralho. Voltando aí. Fechei. Peguei meio. Beleza. Cara, mas o cara veio da diferente na tela, mano. O chifre bateu ali na hora do pé. Ok, correta. Ok, correta. Ok, correta. Eu acho que você sabe que a esquerda é o lado da mãozinha do coração, né? Nada a ver, mano. O coração é central, pai. É, mas meu coração tá na direita aqui. Na direita? Eu tô aqui. É. Tem que ter dois corações pra bombar o teu nariz. Meio avançado. Meio avançado. Peguei meio. Peguei meio. Voltei. A mira tá durinha, hein, fiado? Tá, tipo do PRT. Nossa, esse é incertado, hein? PRT tinha mira duríssima, velho. Tinha, velho. É o smoke aí que você faz. Você acabou na T1, você quer saber de droga, né? Sério? Mano, eu queria virar pro e jogar BRT com ele, mano. O X-teira tá rapando todo mundo, mano. Banguei uma reta, bombe, plantar. Pode plantar. Ah, em cima. Não, não. Vazou, vazou, vazou. Pegou agora a cabeça. Só valoriza. Que beleza! Vamos. Não precisa nem falar que é DOL, né, galera? Trabalha com ela, né? Me ensina a se smoke aí, Wast. Não vem falar porque é no Instagram, não. Onde é que cai esse aqui? Onde que mira? Qual é que mira aqui? No andame amarelo? Fiz. Jump throw. Vamos checar. Ai, é nosso? Oh! Onde, onde? É essa aqui? É essa aqui? Tá certo, X-teira? Tá ruim. É pra cair lá dentro? É menos. É antes um pouco. Se não for pra ir lá dentro, nem vamos. Ah, tá. Eu mirei embaixo do andame laranja na direita. Na meiuca. Vou fazer. Na direitinho um pouco, né? É civilada. Jump throw? É, na direitinho um pouco. Ah, tá. Então tá lindo. Nossa, agora foi. Eita. Será que eu não consigo chegar ali, ó? Não. Se você segue, pô. Se você abraça ou não fosse, então mata. Eu vou jogar direito, vou mular cabecinha. Vou jogar direito, mulei cabecinha. Salve, Goku Ming. Cara, só me foda, mas. Salve, meu. Vou bagar a X-teira, né? Não, não, não. Baga, baga, baga. Corredor. Corredor. O Yasta, mano. O Yasta. Corredor no X-te. Pintou. Pintou. Corredor pintou, vida. Corredor pintou. Pintou, tava de cheiro, mano. Pintou. Boa, X1. Salve, PMS. Dei e saí. Nossa, agora deu. Vou jogar no pé dele. Boa. Peguei ele do meio. Boa. Nossa, tá forte, hein, Wast? Chegando com a C4. Preciso, tá ligado? Ótimo. Você considera a família bem dura? Considera, Tô. Você pegou? Ah! Wast, vamos... Êêêê! Vinte e cinco! Nossa, velho, vermelhão. É lindo. Cezinha, agora é a hora que você equipe, tá? Eu queria se vermelhão tanto. Caraca, mano. Um game de um cauxo no jibre. A skill do pai não compra no mercado livre. E a GG Easy abraça, o moleque sai no pinote. Esses bonecos sem braço, na posição de bote. MNR é bigode, CSR é até bigode. Maluco é patente alta e nem precisa de bigode. Então, streifa, banga, ruxa, mata. Puxa uma de gol e dá um... E aí